No projeto de lei de resolução entregue ao presidente Marcelo Nilo, os representantes do LGBT na Bahia pedem o apoio dos parlamentares para a aprovação da lei que altera a utilização do nome original registrado no documento de identidade pelo nome social ou nome de guerra como é conhecido e já usado por eles. Para nós é mais um avanço, a gente vive momentos de retrocesso, momentos de avanço, a gente acredita que se aprovarmos essa resolução aqui na Assembleia é pioneiro para nós, mas é primordial ainda, porque nós lutamos constantemente para resgatar a dignidade dessa população que está sofrendo todos os dias. Nós somos registradas com um nome que não reconhecemos e nos reconhecemos com um nome social. Então é atrás desse nome social que a gente vai buscar, é atrás do nome social que a gente quer. O grupo foi acompanhado pelo deputado Bira Coroa, que está à frente do projeto e defende a mudança do nome considerada pelos travestis e transexuais como legítima. Esse projeto visa uma correção, um respeito, uma valorização, mas acima de tudo resgate a dignidade e a autoestima. Muitos dos transexuais e travestis estão na informalidade do mercado de trabalho, exatamente pela repressão. Eles têm dificuldade de avançar educacionalmente, porque são reprimidos nas escolas, muitas vezes não aceitos ainda nas escolas. No setor de trabalho, normalmente os padrões de aparência exigidas dentro dos critérios de trabalho não os respeitam. E mais uma vez, a Bahia está dando um passo importante para a quebra das desigualdades e no combate a todas as formas de repressões e de discriminação. O presidente Marcelo Nilo, que considera a reivindicação legal por parte do movimento, disse que vai dar andamento na tramitação do projeto, mas ressaltou que a decisão será através de votação. A casa é política, vai ser decidido no voto. O deputado Bira Coroa, que é um dos 63 parlamentares, apresentou um projeto de resolução que eu, como presidente, tenho o dever ou a obrigação de levar para o plenário. Vou levar, foi essa a única promessa que eu fiz. Agora, vai ser no voto, o voto é aberto, cada um vota livremente. Afinal de contas, nós somos representantes do povo e votamos fruto da nossa consciência.